Se a matéria é formada de átomos e espaços vazios, o que seria o átomo? E do que o átomo é formado? Então, aqui eu queria falar um pouquinho a respeito dos modelos atômicos para vocês. Eu queria entrar um pouquinho nessa questão da teoria atômica, mas que a gente tentasse pensar um pouquinho daquela maneira como eu mostrei para vocês no início da aula. Então, o que eu havia falado? O trabalho de um químico, como que ele é? Ele parte de uma observação, da observação se cria o modelo. E esse modelo tem que estar sustentado em uma experimentação. Então, às vezes a gente aprende, até pelo nosso método tradicional de ensino, a gente começa a ensinar o modelo atômico e depois a gente começa do micro e chega no macro. A ideia é que a partir do macro a gente chegue no micro. Isso vale na questão de como aprender, de como ensinar, na nossa atuação profissional. Você tem um problema lá na sua empresa, no processo. Você tem um problema ali acontecendo e, consequentemente, você está vendo o problema macroscopicamente. E aí você vai criar um modelo que você vai chegar no microscopicamente. Que aí entra a questão, o exemplo que eu estou dando aqui é dos átomos. Então, a gente vai falar um pouco agora de teoria atômica. Eu vou ser um pouquinho breve nessa parte de teoria atômica. Eu estou falando, eu entrei nesse assunto para a gente não perder um pouco o foco dessa questão de matéria e energia. Mas vocês podem encontrar aí no canal, nós temos algumas aulas bem específicas de modelo atômico. A primeira teoria atômica, pessoal, e o que deu esse nome de átomo, ela vem da Grécia Antiga, de Demócrito. Demócrito era um filósofo. Então, esse primeiro conceito, ele não tem ainda algo científico, não tem uma experiência, nada comprovado. É apenas uma explicação, é filosofia, vamos dizer. Então, o que Demócrito dizia? E se nós pegarmos um determinado material e a gente for fragmentando, 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 nós vamos chegar numa partícula minúscula que não vai mais poder ser fragmentada, mas que contém todas as propriedades desse material inicial. E essa partícula, ele deu o nome de átomo. E por que átomo? Porque átomo significa indivisível. No conceito dele, o átomo é indivisível. E essa é uma pergunta que eu deixo para vocês. Será que o átomo, ele é realmente indivisível? Será que isso é uma verdade? A gente vai falar um pouquinho disso. Essa ideia de Demócrito, ele era um filósofo que não tem nada científico por trás disso. É apenas um pensamento, um modelo, uma imaginação, mas sem fundamentação científica, sem experimentação. Isso foi em torno de 460 anos antes de Cristo. O primeiro modelo atômico, que agora sim está baseado em experimentação em coisas mais concretas, é o modelo atômico de Dalton, que foi proposto em torno de 1803 a 1808. Dalton, ele volta a essa ideia de Demócrito, que o átomo é uma partícula indivisível, a menor partícula lá, que você conserva as propriedades do material. Mas ele usa isso para fundamentar alguns fenômenos químicos que eram conhecidos na época. E dois desses fenômenos químicos aqui é a lei de Proust e a lei de Lavoisier. O que essa lei basicamente fala? Que a gente vai ver exatamente aqui no próximo slide. O modelo de Dalton, ele é fundamentado numa bolinha de bilhar. Por que bolinha de bilhar? O átomo é uma esfera maciça, como se fosse uma bolinha de bilhar. E conserva todas essas questões que Demócrito falava. O que essas leis basicamente dizem? A lei de Proust e a lei de Lavoisier, elas são realmente leis fundamentadas experimentalmente. Aqui eu coloquei um exemplo que é mostrando a reação de formação da água a partir de hidrogênio e oxigênio. Então, o que basicamente Dalton falava? Dalton dizia o seguinte, que numa reação química, os átomos na realidade, os elementos, eles se rearranjam e formam novas substâncias. Então, basicamente, uma reação química é a reorganização dos elementos, dos átomos que compõem. Então, aqui eu representei até na fórmula de desenhos, nós temos duas moléculas de hidrogênio. Então, aqui, cada molécula tem dois átomos, representei aqui com as bolinhas em cinza. Mais uma molécula de oxigênio, que contém dois átomos de oxigênio, dando duas moléculas de água. Sendo que cada molécula de água tem um oxigênio e dois hidrogênios. Se vocês observarem exatamente o que está acontecendo aqui por meio dos desenhos, é exatamente isso. Qual a diferença antes e depois? Nós temos aqui quatro esferas cinzas, duas esferas vermelhas. É o que eu tenho no produto, quatro esferas cinzas, duas esferas vermelhas. O que mudou o antes e o depois? Os elementos passaram a se organizar de forma diferente. E o que isso tem a ver com a lei de Lavoisier e a lei de Proust, na realidade? Lavoisier, ele dizia o quê? Que quando nós temos uma reação química, a massa se conserva. É a lei da conservação das massas. Isso a gente pode fazer um experimento e comprovar. Basta você pegar os reagentes, pesar, fazer a reação, a transformação e pesar os seus produtos. Nós vamos ver que não vai ter variação de massa. A matéria se conserva. A lei da conservação da massa. E por que isso acontece? Se Dalton dizia que se numa reação os átomos apenas mudam de lugar, consequentemente a massa se conserva. Porque eu vou ter a mesma quantidade de átomos antes e depois. Eles simplesmente se reorganizaram de maneira diferente. Então, a massa do sistema vai se conservar. Então, isso tem total relação com o que Lavoisier conseguia realmente comprovar do ponto de vista macroscópico com experimentos. E aqui a gente está até ilustrando. Aqui eu peguei as massas em função da tabela periódica. Então, nós temos 4 gramas de hidrogênio reagindo com 32 de oxigênio, formando 36 de água. Se nós somarmos as massas antes e depois, nós vamos ter 36 no reagente e 36 no produto. Então, as leis se conservam. E o que é a lei de Proust? A lei das proporções definidas. O que significa? Se eu quiser produzir uma quantidade diferente de água, se ao invés de 36 de água aqui, eu queira produzir, por exemplo, o dobro, 72. Quanto que eu vou precisar de cada reagente? O dobro. Vou precisar de 8 gramas de hidrogênio e 64 gramas de oxigênio. Ou seja, existe uma proporção definida. A lei de Proust e a lei de Lavoisier também são os fundamentos básicos para a gente entender cálculo estequiométrico, por exemplo. E o modelo de Dalton foi muito aceito na época porque ele estava realmente fundamentado nessas teorias. Então, isso é muito, digamos assim, nós precisamos pensar, para entender os modelos atômicos, como que as pessoas observavam isso na época. E a partir de observações que elas tinham, foi fundamentando o que nós temos hoje como aceito para a ciência. E o que nada impede é que se descobrimos alguma coisa diferente, as coisas podem mudar.